O que é a nossa gente vai se libertar, porque já já irá providenciar Uma saída definitiva dessa sina que nos obriga a viver como um cão Briga pro pão de cada dia Eu queria levar uma vida mais digna com direitos iguais Justiça, saúde e comida Para alimentar toda a barriga faminta E melhorar as condições da vida na periferia Seria mais que um sonho que se realizaria Seria gringança de chapa sendo justiça divina Ficando com a democracia e toda a hipocrisia Pra mostrar a superioridade do reino da neocracia Um dia, um dia Sejam menos agudados Sejam menos agudados Um dia, nossa vida vai melhorar Todo mundo vai se amar Vai acreditar Que não vão existir motivos pra se odiar Preconceito, satismo, discriminação vão acabar O frio e o egoísmo e a ganância Vão dar lugar, amor, respeito e tolerante A sociedade decadente desaparecerá E a comunidade novamente se recuperará Que começou no princípio com muita honra e glória Mas se desviou do caminho para a sua piora O homem moderno é o mais iluminado da história Mas não está chegando o que está chegando Mas não está chegando o que está chegando Sejam menos agudados Mas não está chegando Mas não está chegando Mais não está chegando Já adiaria de forma agressiva Para livrar, para livrar, para livrar Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou dançar